E assim começa mais um vídeo, então deixe seu like e se inscrevam no canal. Já se inscreveu? Ótimo, agora vamos pro vídeo. Eu entendi a referência. Morreu! Oh my... Já avisei que vai dar merda isso E aí É 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 O que você disse Xulen Iикnt, Willi? Assim, você está a se massrawinte. Não! É triste. O que é isso? Essa menina é louca! O daide-ni! Sai-yak! Minareta! Teco, nani shite-no watashi! Essa vergonha no débuto no crédito F*** Mãe... Mãe... Rau bai, here que teco! Sido o omó... Nani o s'teiru, no daà? Soukouàà?... I, nié? Seidou o orela nani moo! Rukului mou o yome ni ike masé Sipodeu, 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 sipodeu... Sipodeu, 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 sipodeu. Heka búbuu I was afraid to leave you on your own I said I'd catch you in your phone Legendas por TIAGO ANDERSON